Quero estar, não se ajudei a orar Se viajar tem tudo que torna o seu mundo que eu vou ser Quero entrar, não é de que mal que eu vou Só de entender mais que eu não digo agora e eu vou também Não sabe o meu corpo, não sabe o mais belo, é que existe o meu amor Não entendo as coisas que torna o seu reino porque eu não vi bem Quero estar, não se ajudei a orar Quero estar, não se ajudei a orar Eu quero estar ao teu lado, não se ajudei a orar Se viajar tem tudo que torna o seu reino É ao teu lado que eu sinto de ver É ao teu lado que eu sinto de ver É ao teu lado que eu sinto de ver É ao teu lado que eu sinto de ver É ao teu lado que eu sinto de ver É ao teu lado que eu sinto de ver É ao teu lado que eu sinto de ver É ao teu lado que eu sinto de ver É ao teu lado que eu sinto de ver É ao teu lado que eu sinto de ver É ao teu lado que eu sinto de ver É ao teu lado que eu sinto de ver